E vai começar agora o nosso bloco de liquidação de verão, a maior campanha de verão da TV brasileira, aqui na TV Gazeta, sempre com ofertas incríveis. E olha, tem pra todo mundo, pra sua casa, pra você, pra trocar de carro, durante a programação inteira, é liquidação de verão, é uma melhor que a outra, olha só. Liquidação de verão tem aqui na Senza Móveis, a loja inteira pronta entrega e até 70% de desconto. Quer ver uma opção? Essa poltrona aqui, ó, super compacta, em suede, 10 parcelas de 149 reais. É liquidação de verão, até 70% de desconto, Senza Móveis. Aqui no Arena Motors tem oferta especial pra você que tá querendo comprar um carro. Olha só esse Renegade, o carro automático 2016 e o preço, 69 mil e 900. Aonde? Aqui no Arena Motors. Sim, Casa Super Saldo participando da nossa liquidação de verão, ó. TV, essa aqui é Smart TV 50, essa aqui é cristal, qualidade fantástica, 50 polegadas, hein? 2.599, é muito barato, ninguém precisa pesquisar. Liquidação de verão é aqui, Casa Super Saldo. Gostei, hein? Madri Supermercado, são três unidades. Tem Higienópolis, Paraíso, Vila Buarque, sempre tem promoção pra cliente VIP. Aproveite e faça a economia. Quer ver um exemplo, ó? O Suco Natural One, promoção por R$ 7,99, é imperdível. Tem a loja online madri.com.br. Gostou? Grandes ofertas, né? Inclusive, eu tenho certeza que você vai aproveitar muitas. Lembrando que é durante a programação inteira da TV Gazeta, liquidação de verão é imperdível. Então, fique ligado que daqui a pouco a gente vai ver com muitas outras novidades. É pra aproveitar, é verão, é aqui na TV Gazeta.